Senhor, olha o Abadinho, olha a peca do Abadinho, olha o Abadinho A peca do vaqueiro é diferente essa menina, olha o balanço Mas eu nasci no meio do gado, no meio do gado eu me enfiei No meio do gado eu cresci, no meio do gado eu cantei No meio do gado eu sei que um dia no meio do gado eu morrerei E olha o gado, vaqueiro, vaqueiro, olha o gado Na festa de apontação arranja uma jovem mel Numa mesa de bebida me sente o juntinho dela Fico matando a paixão, quem tô sentindo por ela Oi, gado, oi, 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 soldado Sou raqueiro destino, fui raqueiro, já beijado Hoje eu não trabalho mais, por isso tá velho dançado Mas reta é coração, desde o tempo passado Oi, 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 oi Essa é a sua festa e tal, viu? Vai me felicitar, agradecer a toda a equipe que já está presente Já chega aqui ao palco, meu amigo Toninho, Toninho, o outro Toninho Já chega aqui ao palco, a primeira banda que vai se apresentar E puxar forró pra vocês, abrir com chave de ouro Essa festa hoje é a cabeça da Rita Vem já já pra vocês, e o sininho em toda a sua equipe E o sininho em companhia, viu? Tá bem cansado, mas ele vai mudar pra atorar Porque o ovo é bom, viu? Meu amigo, o Amar Show Meu amigo, dentro de chulapa Que faz aí também, todos usando a cobertura aqui Nessa grande festa Na parte da Santa Fe, não é? Esse é o outro do Youtube, viu? Você pode estar no canal, dentro de chulapa Acessa tudo que ele fez com a cobertura aqui total aí Nessa pega de burral E daqui a pouco na pega do boi geral aí pra roqueirão Deixa o meu louco, tô aqui pra reafato Deixa o meu louco, tô aqui pra reafato Deixa o meu louco, tô aqui pra reafato Esse é pesado Sem falar que tá me já sabendo, viu? O ovo veio pro meu aniversário Ó que beijo, não sabe ele, viu? Pera aí, vem aí, vem aí Grande pega de boi, viu? Vê se eu pega de boi 10 de novembro 10 de novembro, todo meu convidado Viu fazer depois nos Aires 4 mil reais Entre a inerção, né? Vê se eu toque de verdade, viu? Ei, o homem já tá filmando E esse caba tem cartaz Tá aqui na minha frente É gente boa demais Igual pela é fácil, vou Fala o rei e o rarra é show Que o rarra é show, papai rogador Nós tamo na Santa Rita E hoje nós arrocha o moro Raqueirão tá correndo Chega o chão, levanta o pó Faço o reço bem certinho E as mulheres cheguem perto de mim Que é pra nós dançar forró Entendigado? Eu tô mais com o rei e logo Tô igual pobre, eu tô morte Esse aqui é diferente Com ele ninguém pode É um cabo que bota quente Esse é gente da gente E o rei e o rei e o rei e o rei Que é o rei e 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 essa é a gente Viu lá de Pindoletama Cascavel Nós tivemos lá de Pindoletama Uma cara de boi Tivemos junto lá Grave Se Deus quiser, nós vamos lá Se Deus quiser, não Divulga, divulga, divulga Coisa boa, canal Venta de Chulapa Você vai lá no YouTube, bota lá Canal Venta de Chulapa E você acessa lá o meu amigo aí Venta de Chulapa aí E tem toda a cobertura da nossa pega de boi Essa décima sexta pega de boi fazendo a Santa Helena Gente, aquele que chegou agora Se quiser mandar aqui o seu nomezinho aqui Nome da equipe pra dar um alô bem especial E fazer sua inscrição, que é o lado, tá bom? Já tá perto Bora, galera, família Alves Eita, menino Só que de verdade, meu caralho Todo mundo tá junto com a gente Sexta pega de boi na mata Da equipe boi na corda Dia 26 de janeiro de 2025 Dois bois valendo Quatro vagas de mil e quatro vagas de quinhentos Na cidade de Pilaretama Organização Laílson e Rejane A pancada é diferente Minha roi não se embaraza Tô aqui no cano e terra É a sociedade arrochada Eu citei o seu valeu E agora eu mando o valeu Para o reto e deixa o lado Corrogado Oi Bora, dói, pega Por Deus eu vou beber um drag Para agencher as amigas Deixa eu notar o reto e sair pra um Quando eu sair de casa A minha mãe diz Só tô se junto Mas qualquer um E nem pega qualquer coisa Mas pode fazer comigo Gente, daqui a pouco tem O Silmeira já tá aqui Vou passar o som Bora passar o som E fazer muito favor pra essa galera aqui Na décima sexta pega de boi no mato Vem aí Quinta pega de boi no mato Dia 7 de dezembro Vem aqui no Rio de Janeiro Parque Boron Barra do Juá Que é uma ideia Estilo que é de porteira De curral, né? 7 mil reais de premiação Um garrote para São pelos campeões E muito forró No pavilhão do Jaqueiro Com as atrações 7 e 8 de dezembro Dois dias Pega de curral Pega de curral Sábado, dois quinhentos da premiação Domingo, quatro quinhentos Um garrote Campeão dos Campeões Cinquenta reais a ser E agora em primeira mão aqui Na fazenda Santa Rita Organização do nosso amigo Júnior Citor Toda vaqueira Vamos se preparando aí Para a solta do gado São vinte e seis bois na mata Oito vagas de mil reais E dezoito De quinhentos reais Tá bom, pessoal? Oito vagas de mil E dezoito de quinhentos Aqui na fazenda da Santa Rita Júnior Citor Aqui no Cândido da Ceará Senhor Júnior Citor Meu patrão Me diga como é que é A premiação agora Dessa solta agora Dezoito mil, viu? Oito Oito mil Oito vagas de mil, né? E o resto de quinhentos, viu? O resto de quinhentos, né? Estamos aí agradecendo É isso aí, meus amigos Vamos lá Vamos para a solta agora Os homens Vaqueirama toda Se organizando aí Bora, Vaqueira Show Olha o filé E aí, senhores Marcelo Fazendo o São Vicente Show, né? Estou por cá Show Boa sorte para todos vocês aí Qual é a equipe de vocês aí? Qual é a equipe? Fazendo o São Luiz Qual é a localidade de vocês aí? Caridade Caridade Aí, pessoal Acabando de chegar aqui, ó Pessoal, é um curral lá, ó Vão lá Tem outra aqui São três currales, ó Vinte e seis bois dentro, viu? Vai ser dividido aí nos três Os três currales Vinte e seis bois Divididos nos três Vai estar aqui lá, ó Até lá Vou mostrar a vocês Tem onze gados aqui Como o rapaz disse Tem onze aí Ó, tem Estou falando que tem onze aqui dentro No primeiro curral Primeiro curral Onze gados No primeiro curral Rocha, meu Esse é o dia da vaquejada A lua que eu bota a cela no cavalo Pra testar o de rabo de putorão Muita mulher se vê porro de toada Fez de vaquejada que está chegando Ela tem cavalo bom, correndo atrás do de gelo Também tem cavalo ruim, levando o campão o tempo inteiro Tem mulher pra grande, apaixonando o vaqueiro O vaqueiro lá é o artista que topa qualquer parada O seu palco é a pista onde balança a boiada Tudo isso que eu lhe digo é festa de vaquejada A lua que eu bota a cela no cavalo Pra testar o de rabo de putorão Muita mulher se vê porro de toada Fez de vaquejada que está chegando Ela tem cavalo bom, correndo atrás do de gelo Também tem cavalo ruim, levando o campão o tempo inteiro Tem mulher pra grande, apaixonando o vaqueiro O vaqueiro lá é o artista que topa qualquer parada O seu palco é a pista onde balança a boiada Tudo isso que eu lhe digo é festa de vaquejada Música 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 Pra redior O vaqueiro prazer Eu sou vaqueiro de corrida de morão E essa é minha profissão que eu amo e gosto dela O meu cavalo já é tão acostumado Que fica olhando de lado na hora que eu tô na cela O meu cavalo ele é meu melhor amigo Quando eu corro nele eu digo se o touro cair no chão Quando ele para fica logo relixando Toma quem tá perguntando se o boi valeu ou não Cavalo ruim, dá desespero Cavalo bom, ajuda demais o vaqueiro Cavalo ruim, dá desespero Cavalo bom, ajuda demais o vaqueiro O meu cavalo só eu que corro nele Eu conheço a rédea dele e não entrego a ninguém E quem possui um cavalo de morão Vivendo de mão em mão é a coisa pior que tem O meu cavalo só eu que tô montando prêmios Sempre estou ganhando nas corridas de morão Por isso mesmo meu amigo é que eu falo Se não fosse meu cavalo eu não era campeão Por isso mesmo meu amigo é que eu falo Se não fosse meu cavalo eu não era campeão Cavalo ruim, dá desespero Cavalo bom, ajuda demais o vaqueiro Cavalo ruim, dá desespero Cavalo bom, ajuda demais o vaqueiro Eu sou o vaqueiro de corrida de morão E essa é minha profissão que eu amo e gosto dela O meu cavalo já é tão acostumado Que fica olhando pro lado na hora que eu tô na cela O meu cavalo, ele é meu melhor amigo Quando eu corro nele eu digo se o topo caiu no chão Quando ele para fica logo relixando Como quem tá perguntando se foi valeu ou não Cavalo ruim, dá desespero Cavalo ruim, dá desespero Pegaram um aqui pessoal É, pegaram só um Vou determinar que eu fosse um herói vaqueiro Pra viver pelas catingas, correr boi nos tabuleiros E aqui essa é minha sorte, vou cumprir até a morte Meu destino verdadeiro Correu um boi marroeiro, era uma diversão No pé da bruta assombrosa, o lombo do brutão Um boitinho sem marcha, pra poder sair de baixo Ou me escapar das mãos Sofri com recordação, me lembro todos os dias Devorando a mocidade, consumindo as alegrias Me deixa velho e cansado, revivendo meu passado Nas velhas fotografias É uma grande covarde, o que a velha se me faz Leva a nossa mocidade, pra não trazer nunca mais Carregar nosso prazer, deixa a gente não querer fazer E não poder mais Carregar nosso prazer, deixa a gente não querer fazer E não poder mais Sebastião, Vitor, convido os vaqueiros Pra essa pega de boi que vai fazer Baixa um parque São Sebastião Só coisas boas por lá vão acontecer A décima quinta pega de boi no mato Arrocha a cia e a correia do sapato Lá nós vamos botar lenha pra moer Solta a boiada na presença dos vaqueiros Corre a cigana ligeira e a famada A serpente na madeira é quase o cão A balu não se engancha em nada A catipa se esconde em qualquer canto A país ocorre muito e mais um tanto Honramos pasto que nasceu e foi criada O gado é bom de Sebastião Vitor A borboleta desaparece na rama A viadina viaja na mata bruta A chocolate corre tanto que derrama Estão na mira da vaqueirama todinha Hélio de Doca é o dono da Andorinha A Azulina se inclui nesse programa Germiro é o dono da Juriti Juriti voa pra o serró da favela Sorró viaja pro alto do areão A cutia é difícil amarraia Pedra bonita descendo pra manga nova O serró da porteira da prova A travessão também é o pasto dela Dia 29 de junho, rapaziada Sebastião Vitor espera os vaqueiros E o povo anda de uma forma geral Pra se juntar e fazer aquele que fizer Sebastião faz a vaqueirama merece A vaquejada com certeza permanece A melhor festa do nordeste brasileiro É o segundo lugar? Da onde é aqui? Da onde é? Da onde é? Conceição d'água Da onde chapa? Murungu aí É do Murungu né? Fazenda Murungu É tá certo Qual é a numeração dessa aí chapa? Primeiro lugar Primeiro lugar? Eu sou do Canindéia Lá do Pindá Do Juá? Pindá Pindá, né? Aê fazenda Pindá A equipe de você E o segundo lugar já tá aqui E o segundo lugar já tá onde estão bem Os cabas são roxos Pegou o primeiro lugar Como é o nome do vaqueiro? Qual é a localidade? Vitor Léo lá do Pindá O que é que você tem pra dizer Sobre a pega de boa de hoje? Boa demais Organizada Pega do Pai de Junho é referência Todo ano é a mais O que tem aqui na região O Canindéia Graças a Deus Com o Torte Revito nós estamos rindo Amém Se Deus quiser Tamo junto Obrigado aí pessoal Show Bora papai Aí vamos ali Valeu, parabéns Parabéns aí a todos Segundo lugar Préazinho Rapazes pegaram e correram Foi pegar o carralo Mas foi levar no rio pra cá Show É um rapaz Eu ainda alcancei Ainda fui 800 metros com o drone Fui até Os cabas pegaram ainda Pegaram perto Essa daqui Foi né Foi pegar uma com 800 metros Segundo lugar Pronto Segundo lugar Mil reais a premiação É show de bola Porque é Oito vagas de mil Dezoito de quinhentos Dezoito de quinhentos Show É General Sampaio É General Sampaio Sou de General Rapaz que é do Paramotir Paramotir Show de bola Os vaqueiros foram pra lá Atrás dos carralos Atrás dos carralos Isso aí Parabéns aí Tamo junto Vamos ali no Professor Clécio Aí ó E aí patrão Bora Professor Clécio Tudo bom meu amigo Tudo bom do General Sampaio O Dinahé O nosso motorista Diferente não Estranho Professor Cláudio Professor Cláudio E o Acião O Anel do Lúcio O Anel do Lúcio Fazendo a canoveia Já é meu patrão Os vaqueiros botaram Foi quente aí Não foi? Lá no mato Lá no mato Tá certo Olha o bicho Viu aí Chulapinha é duro Chulapinha Mas é isso aí Meus amigos Pegou algum louro? Sexto lugar Sexto lugar Como é o nome do vaqueiro? É Bande Souza Representando a Calcinha Carral Calcinha Carral De qual é a localidade aí? Siriema Paramotir Siriema Paramotir Show de bola É isso aí meu amigo Tamo junto aí Parabéns Oi Bora lá vem mais outro ali Bora o vaqueiro Tamo por cá nego duro Tamo junto E o masgois Vento de xilapa Junto e misturado A gente toda a cobertura Pra todos os vaqueiramos É isso aí Juntamente com o vaqueiro Bora o vaqueiro Qual é a localidade? Décimo primeiro Opa Cuidado 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 Aí é Como é que se chama Essa Melório Melório O cabra não tinha cuidado E aí Vaqueiro Só o filé Você tá gostando da brincadeira? Tão Show Décimo primeiro Décimo primeiro E o dele foi Ah o décimo primeiro Pronto Parabéns Melório Melórizinha zangada Melórizinha zangada Eita o vaqueiro Opa E aí Tô fazendo aqui Estou fazendo aqui Peraí 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 Bora lá Bora lá Aqui é só brincadeira Show 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 de bola Parabéns a todos aí Novia branca também né Desce primeiro né Cuidado, nova coisa A rocha Cuida, cuida menino Cuida que se lave mais Para levar o gado Pessoal, aqui a gente está embarcando O pessoal que ganhou já Pegou o gado, está aí mais um aí Chegando aí São 26 gados no total Chegando aí meu amigo Lá do Baturité Homem aí consegue todo tipo de moto De cinquentinha a trezentos cilindrados a seiscentos mil cilindrados E aqui é o nosso amigo Márcio Góes O vento é de chulapa Estamos juntos no estrala Show Parabéns a todos aí Equipe Equipe o que? Equipe bandeira novo Está onde é? Tatira Tatira Vai fazer o rap Quebra minha câmera de novo? Rapaz, quem der É a primeira vez que eu vim Graças a Deus deu certo para nós e muito bom, senhor aprendizado está de parabéns senhor não sei qual é o seu nome agradeço aqui o seu Luiz lá do Banabuiu vai todo do seu Luiz é do Bilu e outra turma e a graça de Deus é a primeira vez que vem na festa Santa a gente ainda foi premiado, então de parabéns e aqui eu sou só o cuidador a festa é de vocês, parabéns viu parabéns a todos aí a gente é do Valhóis Horizonte parabéns viu Raqueiro, o meu nome do Raqueiro? Micael parabéns meu patrão a turma também que marca prazer todos os anos Arapuá parabéns vai um resto nada mais eita vaquerama boa eu tenho que agradecer mais um ano nessa pega juntinho mais você isso aí que é coisa boa correr boa e beber não é ai não é essa radeirama de toda essa região Horizonte está mais no Harapuá irmão e ela do Oxagal do Banambu eu sair também nunca prometeu para não amarrar barbatão oi, oi oi, oi isso é isso oi, oi oi, oi, oi isso é isso oi pegou um, batrão oi está pegada já, a nossa está pegada parabéns aí, como é o nome do vaqueiro? salviando da barriguda, Aratuba Aratuba, né Serrano, homem, show parabéns, viu meu patrão brigadão a equipe de filmagens aí, está gostando da brincadeira? sim, massa, show de bola, né valeu eles pegando esses bons aumentou o seu valor gado mando e em vaqueiro fera eu quero homenagear a todos que estão presentes que aqui eu quero falar turma de Manabu e o meu abraço eu vou mandar já sei Garapu o abraço vai mandar isso aí que é meu irmão falem que assim, vaqueiro que adora seu jibão deixe de meninozinho que amarra barbatão garapu ali, chora turma Garapu eu vou mandar fica perto do choró eu tenho que homenagear a turma lá das lajes Juarez eu vou falar parabéns aí pessoal show de bola parabéns eu vou mandar qual foi a colocação de vocês aí quinto parabéns, mil reais né graças a Deus aí, parabéns como é o nome do vaqueiro? de Assis de Assis Marabu também não, é ali Candidé show de bola parabéns aí meu patrão e o vaqueiro aqui o vaqueiro o nome do vaqueiro, a idade aí meu patrão Josel, dezessete anos dezessete anos né show de bola representando aqui show aí qual é a localidade de vocês? Caissara Caissara né aí qual foi a colocação de vocês? quinto lugar quinto lugar, mil reais né mil reais show parabéns Ali, Ali é o seu pai? é não, amigo seu amigo né olha o vaqueiro, o nome do vaqueiro meu patrão de Assis seu de Assis seu de Assis em qual é a localidade de seu de Assis? é aqui para Arapuá, Choró Arapuá, Choró né parabéns aí viu quinto lugar não foi? foi o boi do quinto? quinto lugar foi junto com os meninos né um rapaz ali e outro rapaz show meus parabéns viu e aí meus amigos conseguiram pegar algum? deu certo viu deu certo? deu certo pegou qual colocação? foi né maior parceiro lá do Zé Martins show isso aí meus parabéns viu tem uma escolação de pai Marcelo Raqueiro representando a equipe aqui deu certo na hora patrão show parabéns valeu pai arolou chegou também meu irmão? deu certo não? deu certo não? foi mas da próxima dar né? mas peguei aí assim tá beleza show de bola aí qual é a localidade? a Quiraz a Quiraz a Quiraz pronta a Quiraz show acabou que entrou ali foi e aí meu patrão qual foi a colocação aí meu irmão? ação onze onze show como é o nome do Raqueiro? eu tô em Cucar eu tô em Cucar equipe do Gibão equipe do Gibão né? amigo do Gibão show de Horizonte show de Horizonte e o rapaz aqui também pegou? ele vem pegou nada não? deu certo não viu? como é o nome do Raqueiro meu patrão? é o Vinicius o Vinicius né? qual a localidade aí? qual a equipe? rapaz de Capistranos eu conheci como Red de Chicanis Capistranos de Abreu Capistranos de Abreu trabalhei lá Capistranos de Abreu pronto conhece o Bebeto da padaria? Bebeto conheço foi mande um alô pra ele aí é o Bebeto da padaria de Capistranos meu parceiro show tamo junto e aí Bebeto olha quem foi que encontrei aqui ó o Raqueiro pegou Capistranos de Abreu logo logo nós estaremos aí se Deus quiser show ralei meu filho o Raqueiro pegou mais uma show qual é a numeração meu patrão? número 10 número 10 né? parabéns como é o nome do Raqueiro? Renan qual a localidade? qual a equipe? quer mandar um alô aí pra equipe? é tudo sem noção né? os rimarreiros e os mal assombrados estamos juntos show é isso aí meus parabéns meu amigo parabéns a todos aí viu foi os homens que foram buscar o cavalo agora? não mas pegou algum? não dá certo não deu não? é na próxima dá certo né? o importante é que voltou normal sem se machucou-se nem nada né? e aí meu filho? tá beleza? é equipe de pai e filho né? é sim show show estamos juntos aí deu certo aí deu certo? deu certo qual foi a colocação meu amigo? é 21 João Paulo viu? João Paulo né? deu certo graças a Deus graças a Deus a pega do homem esse ano faz show viu? trabalhando pra fazer isso é isso aí na hora garoto nossa amigadinha do Congo e o negro lá do Parque Santamaro Parque Santamaro representando aí o Parque Santamaro é vai diga aí meu patrão ei pai décimo nono décimo nono décimo nono aqui ó décimo nono bora o raqueiro o meu nome do raqueiro? Neguã Neguã representando Parque Santamaro Parque Santamaro Parque Santamaro Parque Santamaro Parque Caridade tá beleza parabéns foi o décimo nono décimo nono né? a burrinha aqui entrando mais uma vez na festa olha aí ó é isso aí ó pegou deu certo aí olha isso show aí o garrotezinho só o filé aí ó pegaram é isso aí meus amigos continuando aqui só a vaqueirama chegando aí com o gado aí viu deixa o like no canal não esquece do like não por aqui ó não olha aí pessoal esse aqui foi o cavalo que foi pego a primeira novilha né? a primeira colocação não foi meu amigo? o Thiogo o Thiogo pegou o Thiogo né? aí qual é a equipe? qual é a localização? a equipe Caquim Caquim né? é Siriema é show parabéns aí a todos viu? Alô Ibavandes e o Toninho show o Caquim é o Caquim todos a equipe do Caquim aí um abraço pra vocês todos tamo junto o o o o o é Tchau, tchau.